Bom, pessoal, o método de Taylor é descrito como as incidências axiais de pélvico, que refere-se à incidência de entrada e saída de pélvico. Muita gente ainda se confunde com onde é entrada e onde é saída da pélvico. Então, vou demonstrar para vocês exatamente como realizar a inlet e outlet sem se confundir. Desde já, a incidência de inlet é descrita como a incidência de inclinação podálica do raio central e a incidência outlet é a incidência de inclinação do raio cefálico. Então, inlet, o raio central tem inclinação podálica, enquanto que a incidência de outlet tem a incidência do raio central voltado para o sentido cefálico. Essa é a diferença básica para você não confundir entre um e outro. Para ambas as incidências, o paciente tem que ficar em decúlpito dorsal, ou seja, ele vai ficar deitado sobre a mesa para realizar as duas incidências. Basicamente, o chassi a ser utilizado em um e outro pode variar de acordo com o tamanho da estrutura, podendo também ser utilizado com o chassi trinta e cinco por quarenta e três, trinta por quarenta, vinte e quatro por trinta, ou até mesmo trinta e cinco por trinta e cinco. A distância foco filme varia aí de em torno de um metro até um metro e vinte. Já no caso do raio central é que vai se diferenciar tanto um como o outro. Então, vamos lá. A posição aqui do paciente é decúlpito dorsal. A posição da parte é pedir para que o mesmo faça o movimento de rotação interna dos membros inferiores de quinze a vinte graus. Agora, como é que a gente vai posicionar o raio central? Bom, pessoal, antes de realizarmos o procedimento, a gente deve fazer angulação de quarenta graus podálicos para incidência inlet e colocar o raio central exatamente na altura das eias. Tendo em vista que o chassi, ele deverá ser posicionado de acordo com a luz do colimador e não com a estrutura ser radiografada. Bom, pessoal, dada angulação de quarenta graus podálicos entrando na região da altura das eias, o chassi a ser utilizado, ele não vai ficar posicionado de acordo com a estrutura e sim posicionado de acordo com o raio central. Se vocês puderem observar bem aí no vídeo, aqui está a linha do marcador do raio central. Então, o meio do chassi tem que entrar respectivamente com o meio do raio central, a fim de você não cortar nenhuma estrutura. Por quê? A projeção radiográfica, ela vai ser gerada aqui e ser jogada mais pra frente. Então, o receptor de imagem, ou seja, o chassi, ele tem que estar posicionado de acordo com a luz do colimador, ou seja, o raio central e não a estrutura. Depois de você fizer isso, você vai colocar o marcador radiográfico no lado direito da estrutura, que por sua vez vai ficar em uma posição para incidência AP do lado direito do chassi, que vai ser respectivamente o lado direito da estrutura. O marcador radiográfico deverá ficar no teço inferior, pois o paciente está em decúpto dorsal. Se o paciente está em decúpto dorsal, o marcador radiográfico deve estar situado nesta posição. A distância foco filme no mínimo a ser utilizada é de aproximadamente um metro até um metro e vinte. E antes de realizar a exposição, pedir para que o paciente faça o movimento de apneia respiratória, ou seja, simplesmente parar de respirar durante a exposição. E segundo a literatura, o Boltrange descreve que a quantidade de KV a ser utilizado é de aproximadamente 80 a 85 KV, seja no método convencional, ou seja, no método analógico. Calma, calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos responder uma questão sobre o assunto de hoje. Qual dos seguintes ossos não faz parte da pelve? Letra A, ilio, letra B, fêmur, letra C, ischio, letra D, pubis? Quem vai responder essa questão é você. Comenta qual a sua resposta e não esquece de curtir o vídeo.